E aí Junior como que ficou a multimídia no estilo ficou top demais Se quiser comprar para colocar fica top O acabamento não sei se dá para ver Vou comprar que é top Só entrar em contato com o Junior Comprar a sua O som é top Ah E aí 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 E aí